O delegado, delegado Tromba, doutor Tromba, esse caso, o senhor ouviu as imagens. Coloca as imagens das meninas, é no momento de discussão, né? Ele queria entrar no cabaré às seis da manhã e era folga das meninas. Isso é um cabra safado. As meninas já tinham trabalhado a noite todinha. Não tem aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam? Pois é. Então aí, ó, quando duas não querem, três não pimbam. Faz sentido, sim ou não? Faz sentido, sim, sim. Queria fazer o que as meninas não queriam e terminou saindo nu. Levou pau, não meteu o pau e ainda saiu nu na rua. Se arrombou. E o senhor, nesse caso, o senhor hoje é Maria, ele já decretaria, dá uma voz de prisão pra ele? Um cabra safado desse. Eu resolveria o caso dentro do meu gabinete logo, porque ele já chegou nu. Eu capava ele. Tá bom. Delegado doutor Tromba. Vacilou comigo, se arromba. E a arma? Cadê? Mostra a arma aí, a violência aí. A laser. E aí? Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história. Mágica, porrada, tibos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.